Música Uma alegria e mesa receber todos vocês. Agradecemos mais uma vez da Igreja da Família por nos receber aqui com tanto carinho. Música Chamo neste momento então Igor Duarte, presidente aqui da Associação Comercial de Sorocaba para fazer as boas-vindas a vocês no Momento de Network. Vamos receber uma salva de palmas. Música Bom dia. E coisa linda, hein? Eu estava falando com o João ontem, João Guarilha, nosso diretor, que daqui a pouco a gente vai ter que ir para o SIG, hein, Márcio? É? Tá grande o negócio, hein? Graças a Deus. Nós fizemos uma reforma gigantesca na Associação Comercial e agora a gente não consegue usar, né? É isso. Você vai se conectar com alguém genuinamente, você não vai falar o que você faz e no final a pessoa vai falar, eu acho que você faz isso. Vamos ver se alguém acerta o que você faz? Bora lá! Música Ele criou a BisRevolution, o epicentro, vendas por adulto e o vendedor handmaker. Chamo aqui agora meu amigo Ricardo Jordão a galera. Vem pra cá, Jordão. Falta pra ele. Fala, galera! Os 2.100 vídeos que eu tenho no YouTube começam desse jeito. Fala, galera! Não é, Guiartinho, não é sobre isso, não. É só para ajudar os outros. E você vai ajudando os outros, você vai ficar no hilo, cara. Você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar nisso. Que é isso. É isso que funciona, meu irmão. Eu tô olhando essa motivação porque entusiasmo vende. Quanto mais entusiasmo você for, mais as pessoas compram de você. As pessoas não compram de uma barata, as pessoas compram de mais feliz. Entendeu? Por isso que um cara tem um Corsa, tá seguindo um cara que tem 10 mil seguidores, uma macerati, ele nunca vai comprar cada macerati, mas pode ser uma pessoa que tem uma macerati, já deixa o cara ficar mais feliz. Então, quando vocês voltarem para a empresa de vocês, reúne todo mundo e fala assim, Galera, acabou a barata aqui, hein? Eu vou mandar embora porque eu sou rico. Eu vou mandar embora porque essas caras boas de ingrato para a vida aqui. Eu quero que todo mundo é feliz aqui. O tempo todo feliz. Entendeu? As pessoas vão fazer negócio com vocês, fica feliz, cara. Então, galera, nessa era da inteligência artificial, onde é possível criar seres humanos que não existem, o nosso diferencial é a nossa cara. No universo da inteligência artificial, aparecer e ser autêntico é a única maneira de garantir que a sua essência não seja substituída por uma inteligência artificial. O primeiro princípio de vendas é sobre ser diferente e não ser o melhor. Não quero ver nenhum de vocês, sabe, falando na empresa assim que a gente tem que ser melhor que a concorrência. Cara, se a concorrência não está fazendo o trabalho deles, parabéns, valeu, obrigado, mas que é gratidão. Vai fazer o seu trabalho diferente, atendendo as suas pessoas, sendo você. não precisa copiar ninguém, tem cliente para todo mundo. Esse país daqui é gigantesco, né, nesse momento que temos uma meia cruzinha de avião descendo lá em Bumbi, com um monte de chinês, japonês, coreano, alemão, inglês, querendo investir no país, porque esse país é maravilhoso, esse país é poderoso, esse país é jovem, 200 e tantos grandes brasileiros querendo crescer, né, não acreditem só na televisão, na graça que tem que se fala por aí, não. O Brasil está evoluindo, eu viajo o Brasil inteiro, eu tento ir para Curitiba, nenhuma cidade que eu chego é igual um ano depois, está tudo mudando, né, independente de política, independente de qualquer um, cara, a galera que está fazendo, está acontecendo, eu estou entrando e dando um jeito, não é? Fazendo seus corres. Quem está fazendo seus corres aí, levanta a mão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí